Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe você. De mais em tudo, a semana que só está começando e começando muito bem. Porque hoje nós largamos com 52 dias. Que maneira maravilhosa, hein? De começar a semana, o mês, que vai ser um mês incrível. Vamos viver nesse novo semestre coisas que nós ainda não vivemos. Definições. Vamos dar testemunhos. No final deste ano, nós vamos dar testemunhos que nós nunca demos. Para a glória do Senhor. Eu tenho visto pessoas crescerem até aqui, num curto espaço de tempo, o que que não aconteceu aí por anos tem acontecido nesse período. Agora, o que vem por aí? Olha, eu estou com muita expectativa. E a gente sabe que a gente vai atrair para a nossa vida aquilo que a gente espera. Eu tenho boas expectativas. Eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Pensamentos de paz e não de paz e não de mal para vos dar o fim que esperais. Eu estou esperando. Ei, plante a boa semente. A única voz que o seu futuro ouve é a voz da sua semeadora. Eu vou repetir. A única, a única, a única voz que o seu futuro ouve é a voz da sua semeadora. Planta em Deus. Planta boa semente. Uma semente extraordinária significa uma colheita extraordinária. Então, tome a decisão aí. Hoje, que você vai fazer uma semente que você vai fazer uma risca no chão e que você vai plantar uma semente que você ainda não plantou. Você vai dar passos de fé que você ainda não tinha dado. Você vai fazer escolhas que você ainda não tinha feito. Se volta para Deus. Se você nunca veio, venha. Defina a sua vida. com base na palavra. O que Deus está falando com você? Ele está te chamando. Busque a Deus em primeiro lugar. E as coisas que você precisa serão acrescentadas. Se as primícias são santas, a massa também o é. Se você dá as primícias para Deus, você santifica todo o resto. Você quer uma grande vida? Planta em Deus. Construa a sua vida fundamentada na palavra. Esqueça a religião, emocionalismos, movimentos e se firma em Deus. Olha, está na hora de muita gente assumir Deus de verdade. se comprometer seriamente com Deus. Começar a praticar uma fé séria. Se doar. Se jogar em Deus. Confiar somente nele. Depender inteiramente dele. Deus quer fazer. Mas o problema é que algumas pessoas não dão condições. porque há muita inconsistência. E a inconsistência manda uma mensagem. Nós somos ensinados na palavra de Deus. Não pense que receberá alguma coisa do Senhor porque tem mente dividida. E é instável em tudo que faz. A perseverança tem que ter a ação completa. Nenhuma disciplina no início é motivo de alegria. Mais tarde, a única voz que o seu destino ouve é a voz da sua semeadura. mais tarde produz frutos de justiça, de paz, de alegria. Você tem resultados. Você fica feliz. Pessoas que só se preocupam com aqui e agora estão infelizes, estão frustradas. Pessoas que não são consistentes. Que não assumem Deus verdadeiramente. Que não estão dispostas a jogar a vida em Deus e fazer de Deus a prioridade, o seu mundo, o seu tudo. É Deus no centro. E nós construímos com base nisso. Primeiro vem Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus, o chamado do Senhor. Então, levanta. Em nome de Jesus. Faça como Neemias. O muro ficou pronto no 25º dia de Lul em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam, reconheceram que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Porque era impossível por 120 anos aqueles muros ficaram no chão. Era um problema crônico, humilhante e talvez exatamente como está a sua vida. Os muros da sua vida são pedras queimadas, ruínas, estão no chão. Você tem vergonha, tem humilhação, tem frustração, desesperança. Você olha e não vê como. Talvez você tenha aí um problema crônico de fracasso, de derrota. Mas por quê? Qual era o problema desse povo? Era um problema de fé. Porque quando um homem de fé, um homem realmente temente a Deus, reverente, um Deus que um homem que entendia exatamente aquilo que muita gente não entende, que ele estava diante de um Deus santo. Tanto que quando ele ficou sabendo, ele entrou num processo de jejum, de oração e de arrependimento pelo povo. Porque ele viu que aquilo era resultado da falta de reverência, da falta de temor, da falta da prática, dos princípios da palavra, de não honrar os decretos, as ordenanças, os mandamentos. E ele não pôde mais conviver com aquilo. Ele não aceitou aquela situação. E ele se levantou. Ele se levantou estando longe, sem ter visto, mas aquilo mexeu com ele. E ele decidiu que ele não ia viver a vida dele da mesma maneira. Ele não podia. E isso me impacta. Ele passou a buscar a Deus pela mudança daquela situação. Ele acreditou o que gente que estava lá já não acreditava. ele acreditou que ele podia mudar. Ele acreditou que aquela situação podia mudar. Que aquele lugar podia mudar. Que podia voltar a ser um lugar bonito, próspero, rico. O que aconteceu? Ele acreditou que aquelas pessoas podiam voltar para Deus, elas podiam ter um encontro real com o Senhor. E ele abriu mão de tudo. Do conforto, ele não mediu esforço, sacrifício, ele fez tudo o que tinha que fazer. E foi para lá com a família e enfrentou muitos desafios. e o que ninguém fez, o que não aconteceu por 120 anos, em 52 dias, aconteceu. Então, isso para mim é muito, muito forte, porque a mensagem que eu recebo é, uma coisa pode ter ficado parada lá por anos, mas se eu crer e der o que a fé exige, vai mudar. não tem problema crônico que não possa ser mudado. Não tem problema que não possa ser mudado. Não tem situação que não possa ser mudada. Tudo pode ser mudado. Tudo é possível que crer. Se eu crer, se eu crer na palavra e a fé sem obras é morta, se eu crer e agir a minha fé, uma fé é viva e a fé não é viva, se não tem sacrifício, determinação, perseverança, resiliência, coragem, ousadia. Então, quando eu coloco isso em prática, é óbvio que eu vou ver mudanças na minha vida. Quando eu não deixo mais a preguiça, o desânimo, o medo, ter poder sobre mim, eu não vou permitir mais que isso governe a minha vida, mas eu passo a governar porque eu creio na palavra, porque o Senhor me fez para governar, Ele fez você para governar. E quando nós governamos, como está escrito, nós reinamos em vida com Cristo. Nós construímos uma grande vida. Eu não estou dizendo isenta de problemas, de batalhas, não, não. mas nós, muito pelo contrário, nós vencemos as batalhas e aprendemos a batalhar. E sabemos que vamos ter vitória em absolutamente tudo, porque nós lutamos com a vitória. Nós somos mais que vencedores. E tudo nós podemos naquele que nos fortalece. E se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. E operando Deus, ninguém pode impedir. Tudo é possível aquele que crê. Se creres, verás a glória de Deus. Nada é impossível para Deus. Nada. O que é impossível para mim, Cleo, para você, não é para Deus. Nada é difícil demais para Deus. Quando Sara riu achando que aquilo, né, era o quê? Uma piada? que ela aos 90 anos, o marido, ela com 89 para 90, o marido também com quase 100, eles ainda iam ter um filho, ela riu. Mas o senhor respondeu o quê? Por que que a Sara riu? Haveria alguma coisa impossível para o senhor? e no ano seguinte ela estava lá com o seu riso nos braços dizendo quem diria? Quem diria? Quantas vezes eu ouvi gente dizer isso para mim? Né, olha, hoje eu falo igual a Sara. Eu estou rindo à toa, estou com a boca cheia de riso e eu falo o tempo inteiro quem diria que eu estaria nessa posição? Quem diria que eu viveria uma vida assim? Quem diria? Nunca imaginei, mas Deus fez infinitamente mais além do que eu pedi, do que eu pensei, porque assim é Deus. Então eu vejo Deus insistindo e dizendo não perde essa oportunidade. Se joga em Deus, assuma um compromisso com Deus, olha para o mundo. Não tem nada para aproveitar e não. O mundo está um caos. Está tudo caído. Nós estamos caminhando para o fim. Se você estiver esperando alguma coisa desse mundo, você realmente espere pelo pior. Mas aquele que se esconde em Deus tem esperança e pode sorrir como diz a Bíblia para o futuro. Eu estou sorrindo para o futuro porque eu creio, eu estou plantando e a única voz que o meu futuro ouve é a voz da minha semedura. Então se eu planto uma semente de fé confiando em Deus, eu sei que, sei que, sei que eu vou colher. o impossível é não acontecer. Levanta! Levanta! Hoje nós entramos, passamos por esse portal maravilhoso para viver o melhor tempo da nossa vida e terminar esse ano como o melhor da nossa vida até então, dando testemunhos que nós nunca demos. Mas entra nesse propósito decidido a não fazer só o propósito, a vir numa época de propósito, mas a se jogar em Deus e dizer, Senhor, entendi que o Senhor me plantou ali e eu vou fincar as minhas estacas, eu vou criar raízes, eu vou construir uma grande vida e eu vou esperar o Senhor voltar. Chega de pular para lá e para cá, chega de fazer experiência com a minha vida, chega de tentar cair lá, chega de inconsistência, chega, eu quero uma vida diferente e esse ano não vai ser mais um na minha vida, mas esse vai ficar marcado como o ano da minha vida, o melhor até então. Em 52 dias aconteceu o que não tinha acontecido por anos. Aqui tem uma mensagem, Deus está te mandando uma mensagem do que Ele está disposto a fazer na sua vida, se você decidir pagar o preço certo, se presentear com esses 52 dias, transformando num período sabático, onde você para, faz a risca no chão e diz assim, sabe, eu já tentei tantas coisas, eu já busquei tantas coisas, agora eu vou buscar Deus. Eu vou me internar, eu vou me jogar, eu vou buscar Deus como eu nunca busquei, porque eu sei que Ele quer fazer. E eu tenho lido essa palavra, assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais, e lhes pediu, ide para onde as águas são mais profundas, e lançai as vossas redes para a pesca. É uma situação também de frustração, de fracasso. Quando Jesus chegou, eles estavam com os barcos vazios, as redes vazias, frustrados, cansados, derrotados, assim, as coisas não iam bem. Mas após ouvirem a palavra e acatarem, foi o que Pedro disse, nós trabalhamos a noite toda, mas por causa da sua palavra. Eu vou crer na sua palavra. Eu vou pegar a sua palavra. Eu vou. E o Senhor mandou voltar, mas que agora fossem para águas profundas. O Senhor tem dito que essa é a palavra para a nossa vida. Que se nós estivermos dispostos a sair do raso e a mergulharmos em águas profundas, e água representa o Espírito, o dúnamis de Deus, a dinamite de Deus, a maior força do universo. Se nós nos enchermos de Deus, se nós formos para águas profundas, nós vamos viver, atrair para a nossa vida o que nós nunca, 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 nem imaginamos. Eles nunca, que nunca imaginaram viver uma experiência dessa. Barcos tão cheios, redes rasgando de tantos peixes. Foi um crescimento explosivo. Foi um resultado explosivo. Foi algo explosivo. E Deus vem prometendo para nós esse crescimento explosivo. Esse resultado explosivo. Porque basta um dia do favor de Deus. Um dia. Eles trabalhavam nessa área, eles tinham um negócio, o Pedro tinha sócios, mas eles nunca tinham vivido um crescimento desse. E esse foi o dia do favor do Senhor na vida deles. Onde muitas coisas aconteceram. eles viveram a maior pescaria da vida deles. Pedro conseguiu ver tudo que ele não conseguia ver a respeito dele. Eles conseguiram tomar uma decisão tão radical naquele dia, de no auge seguirem Jesus e deixaram tudo para trás. É uma coisa tão forte para mim. O impacto foi tão grande que mudou para sempre a vida deles. Deus quer nos impactar de tal maneira que vai mudar a nossa vida. Deus tem aquilo que você nem sequer imaginou. Eu tenho certeza que ele está dizendo se você crer e se jogar em mim como nunca você vai ser impactado. Eu vou impactar você. que isso vai marcar o resto da sua vida. Você vai ver o quanto eu sou grande, o que eu posso fazer. O senhor é grande, ele mostrou a grandeza dele. Eles viveram algo muito grande. Deus tem nos prometido algo muito grande, maior, muito superior a tudo que nós já vimos, ouvimos, presenciamos. Você vai mesmo ficar fora disso, desse mover, desse portal, desse chamado. Você vai mesmo continuar aí, não sei, estou pensando, pulando de galho em galho, fazendo experiência com a vida, talvez uma fé religiosa emocional, cheia de opiniões, de questionamento, você vai mesmo? Isso está decidido? Bom, quero dizer para você que muita gente tem feito escolhas alinhadas com Deus, tem se alinhado com Deus e tem vivido a diferença e se você está aí, você sabe que não é por acaso, é o Senhor te chamando. Se hoje, disse Jesus, você ouvia a voz do Espírito, não endureça o coração, aproveita as oportunidades, os moveres, o chamado do Senhor, você não tem mais o ontem, o ontem está no túmulo, o amanhã está no ventre, você só tem hoje, o dia que se chama hoje, esse é o melhor dia da nossa vida. A minha neta linda perguntou para mim, vovó, qual é o dia que você mais gosta? Eu falei, e você, qual o dia que você gosta? Ela disse, o sábado, porque não tem que fazer nada, não tem escola, e eu disse para ela, o dia que a vovó mais gosta, é o dia que se chama hoje, querida. então, aprenda uma lição, a gente não gosta do dia, porque a gente não tem que fazer nada, ou temos algo para fazer, a gente gosta do dia que o senhor nos deu, nos presenteou, como disse o salmista, esse é o dia que o senhor fez, vamos nos levantar e nos alegrar nele, então esse é o dia que se chama hoje, hoje é a hora, é agora, é a nossa oportunidade, nós temos que ser gratos e agarrar com toda a força, e é por isso que nós encontramos homens e mulheres incríveis nas escrituras, na vida, porque foram capazes de tomar as decisões certas, a gente sabe que todo problema é um problema de sabedoria, e sabedoria começa temendo a Deus, ele está te chamando, se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração, eu volto já pra gente orar, Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida incrível, maravilhosa que está comigo, e eu peço que essa palavra tenha entrado, impactado a vida dela, de tal maneira que ela não consiga mais viver da mesma forma, ficar no mesmo lugar, viver da mesma maneira que tem vivido, o Senhor está chamando ela para um nível mais alto, o Senhor está convidando ela pra viver um tempo que ela não conhece, que ela nunca viveu, experiências que ela nunca experimentou, o Senhor tem um novo tempo pra ela, abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos pra oração, eu peço a benção do Senhor e a benção maior, é de entender tudo isso e a pessoa ser capaz de levantar, porque quando nós nos levantamos no Espírito, nos levantamos na vida e nós damos condições do Senhor transformar a nossa vida, abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, moção de conquista, moção dez vezes mais, dá uma mente de governo, de domínio, sabe, inteligente, produtiva, Senhor, dá discernimento, dá coragem, levanta mais semeadores que precisamos e onde esse programa estiver chegando, que essa palavra tenha entrado e dominado a vida dela, impactado a vida dela, levado ela a crer e tomar as decisões certas, que ela receba toda a força que ela precisa pra entrar por esse portal e mudar a vida dela pra sempre, eu peço a tua bênção, dou a minha bênção, agradeço demais por tudo, amém, amém e amém, graças a Deus. O número do Descrevida é 0, operadora 11, 32969449, rua Taquari 995, Namó, que é onde nós estamos, onde eu vou estar às nove, abrindo os 52 dias, passando por esse portal, que vai ser incrível, abrindo o jejum da manutenção dos projetos de conquistas, celebrando a Santa Ceia do Senhor, vai ser um dia incrível, sobrenatural, um período de glória, eu não tenho dúvida disso, o melhor tempo da nossa vida, os melhores 52 dias da nossa vida, Deus tem coisas incríveis guardadas pra nós, nós vamos esperar por você, Deus está te chamando, conta com a gente, é um prazer servir, isso Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida, bom dia, amém. dia 2 de julho, às 9 horas, início do propósito de fé, dos 52 dias, para a restauração da sua vida, com a Santa Ceia do Senhor, o muro ficou pronto em 52 dias, quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus, o que precisa ser restaurado em sua vida, a família, as finanças, a saúde, a vida espiritual, o Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida, 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo, pela restauração da vida de todo aquele que crê. é e Acompanhe as nossas redes Estamos no YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Getter, Parler, TikTok, Telegram. Divulgue a Palavra de Deus por todas as formas! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho